Você pode me dizer, o que aconteceu resolvidamente até agora aí no córrego, a gente ajuda? É da pena, nós estamos verificando as informações, o porquê também que ele sofreu essa queda no córrego, né? Qual o motivo que levou essa pessoa a cair no córrego e provocar esse afogamento? E vamos trabalhar com o forno, afogamento em curso, porque poderemos aí nos torcer para que ele possa surgir, ou segurando essa mangueira, ou surgir algum ponto que serviu como ancoragem para ele, né? Enfim, nós realizamos esse salvamento. Olha, nós estamos aí também. Por mais, eu consigo fazer uma grandeidade. Ele teve de bandeira e já operou vários lados, que a gente tem de carreira. O problema é tudo, mas claro, nada vai mais certo na sua vida, veja esses anjos da guarda, como é que trabalham, e a partir do momento que você perdeu as esperanças, você perdeu a capacidade de sonhar, e se você perder a capacidade de sonhar, não resta mais nada na vida. Já mais feitas as esperanças, que esse é o lema. E daqui a pouco eu volto a se incomodar para dar um balanção, o que aconteceu aí, tomara, tomara, preciso consigo ver que será esse rapaz aí do aritambuco. Ok, eu tenho a disposição. Pois é, obrigado, André Gennard. Olha, as todas as imagens impressionantes, que você deveria pagar o pé, até a direita ao vivo. Alô, 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 meu filho. Alô, alô, meu filho. Eu estou daqui. Eu estou preso. Eu vou te preocupar, meu filho. Então, funcionaria assim. Aquele homem que vai no espesso, tenta pegar a pessoa que está engarranchada ali, ou presa à mangueira. Aí ele trai, imediatamente o helicóptero águia, leva para o hospital mais próximo, por isso que os dois águias estão parados aí. É uma operação complexa? Nós vamos do pior. É extremamente complexa essa operação. Rodrigo, sempre me dê informações daí, é uma operação complexa, é quase uma pescaria ali, né? É uma pescaria ali. Mas São Pedro, a base da igreja, ele era pescador, é isso aí. Então, depois eu vi aí, os águias estão na guarda, vamos ver a pescaria que está sendo feita ali. Eu estou tentando que está o homem da água ali, para que ele fique exatamente na frente. Que base que é essa daí? Olha, uma pessoa sendo arrastada, dentro de um carro preto, é isso mesmo? Não, o do carro preto, o do carro preto, o do carro preto, ela já veio sem, já não estava ela. Ela veio, já veio o carro vazio. É isso aí, isso aí é um saco de lixo, é uma coisa que está presa ali. É um carro? Não, não é gente, é um saco. Você estava aí nessa rua, quando teve essa enxurrada grande aí? Estava. Você viu alguém que estava arrastado nessa enxurrada aí? Vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, um senhor apresentava, um senhor estava aqui, um senhor estava aqui, o Richard, trecho e tudo, na trânsula, ele ficou preso com o carro dele na esquina, de onde tem um cabissete de uniforme, e ele tentava se segurar, mas ele não conseguiu. O Richard, tem algo estranho acontecendo. O que? A nossa água está fumando. A água da cidade está fumando? Richard!